Olá, eu sou Rafael Soares e nesse vídeo falaremos do ciclo orçamentário. A missão e visão de futuro, bem como a identificação de problemas, fazem com que a administração pública crie programas visando determinados objetivos. O programa orçamentário está presente nos três instrumentos de planejamento. O plano plurianual, PPA, as leis de diretrizes orçamentárias, LDO, e as leis orçamentárias anuais, LOA. A lei orçamentária anual reúne e organiza as propostas como forma de lei. Vamos ver melhor como isso funciona? A elaboração da LOA se inicia com o levantamento, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, de como foi sua execução no passado. Ou seja, são analisadas a série histórica de execução orçamentária dos últimos três anos já encerrados e a estimativa de fechamento do exercício em curso. Nesse levantamento serão avaliados os fatos novos e desenvolvido um referencial de custeio. Esse referencial indicará o valor necessário para manter o que já existe, como, por exemplo, os gastos com medicamentos em hospitais. A partir disso, as secretarias consolidam as propostas das suas unidades gestoras e as encaminham à Secretaria de Planejamento e Gestão. É importante saber que, em paralelo, a Secretaria da Fazenda elabora a projeção da receita. Conforme essa projeção, será considerada a possibilidade de atender ou não as expansões do orçamento ou as novas demandas. A Secretaria de Planejamento e Gestão faz a análise das propostas encaminhadas pelas diferentes secretarias e define um orçamento. Durante essa elaboração, ela realiza audiências públicas eletrônicas, das quais podem participar cidadãos, representantes de órgãos públicos e representantes da sociedade civil, com sugestões que subsidiem esse processo. A proposta orçamentária do Executivo deve ser devidamente formalizada e encaminhada ao Legislativo. De outubro até o final do ano, o Legislativo discute essa proposta e abre prazos para emendas e modificações. Os deputados, então, podem fazer alterações através das emendas parlamentares. E a sociedade civil também pode participar desse processo, através de audiências públicas. Milhares de propostas são analisadas. Mas as emendas só poderão alterar a proposta inicial do orçamento se forem compatíveis com o PPA e com a LDO, se estiverem relacionadas com a correção de erros ou omissões e se indicarem os recursos necessários. Assim, são admitidos apenas os recursos provenientes da anulação de despesa. Por exemplo, pode-se tirar recursos de publicidade de um determinado programa e remanejá-los para um programa que prevê a construção de um hospital. Por fim, o orçamento precisa ser aprovado até o final do exercício fiscal, em 31 de dezembro. Caso não seja aprovado até essa data, a LDO define as regras para execução até sua aprovação no próximo ano. Bom, com o orçamento aprovado, inicia-se a fase da execução orçamentária. Podemos dividir o caminho percorrido pela despesa em estágios, desde a dotação aprovada, ou seja, a fixação da despesa, até o pagamento. A contabilidade pública prevê pelo menos três fases. O empenho, que é registrado no momento da contratação do serviço ou aquisição de um bem. A liquidação da despesa, que é processada pelas unidades executoras ao receberem o objeto dos empenhos. E, por fim, o pagamento. É fundamental estabelecer sistemas de acompanhamento dos programas, de forma a garantir que os responsáveis prestem contas, considerando as metas definidas, os prazos e os resultados esperados. Um dos sistemas estabelecidos para este fim, por exemplo, é o SIMPA, Sistema de Monitoramento de Programas e Ações do PPA. Esse acompanhamento tem sido discutido com frequência nos últimos anos e ilustra a necessidade cada vez maior pelo controle social, por meio do qual a sociedade pode acompanhar, refletir e participar da tomada de decisão. A legislação já possibilita o acesso do cidadão a algumas informações, incentiva a participação popular por meio da realização de audiências públicas e obriga o governo a ser transparente por meio da disponibilização de dados da execução orçamentária na internet. Além disso, as ouvidorias dão à sociedade mais um canal de comunicação com o governo. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal contribui com esse controle, uma vez que nela são estabelecidos limites para manter o equilíbrio das contas, como no caso de gastos de pessoal. O artigo 70 da Constituição Federal dispõe que a fiscalização quanto à legalidade, legitimidade e economicidade deverá ser exercida pelo poder legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. O controle interno é o acompanhamento pela própria administração das ações governamentais e a indicação de medidas para o atendimento da legislação e aperfeiçoamento da gestão dos órgãos. Já o controle externo é exercido pelo poder legislativo, representado pelo Tribunal de Contas e pela Assembleia Legislativa, que podem determinar correções à administração. Bom, se você tiver interesse, é possível consultar, no Portal da Transparência de São Paulo, os pareceres das contas do Estado, elaborados pelo próprio Tribunal de Contas. Enfim, os resultados de cada política pública são decorrentes da gestão e integração das fases de um processo que começa com o planejamento e passa por sua execução eficiente. Espero que você tenha entendido com clareza os principais passos desse caminho. Muito obrigado! FESTIGO E aí FESTIGO E aí FESTIGO E aí FESTIGO E aí Legenda Adriana Zanotto